Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira Hoje à noite tem julgamento importante de Lucas Romero Jurídico do Cruzeiro trabalhando bastante para que ele não fique fora de jogos finais no campeonato estadual Técnico Nicolás Larcamon começando a montar o time nesta quinta-feira E adversários praticamente definidos na Copa Sul-Americana Falta apenas um time no pote 4 Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like É só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo Vamos juntos com as primeiras do dia, sempre com o oferecimento de KTO.com Na hora de apostar, de se divertir, de palpitar KTO.com, você vai utilizar o meu cupom SAMUEL para ter 20% de bônus no valor do primeiro depósito Supermercado BH, quinta maior rede de supermercado do Brasil Tem sempre um pertinho de você Ideal Proteção Veicular A proteção veicular que eu confio Você pode confiar Acesse idealpv.com.br Deixa eu começar aqui falando sobre Copa Sul-Americana Porque o Cruzeiro já sabe quase todos os adversários Ontem tivemos a definição de mais dois times Com os duelos da fase 3 de classificação da Copa Libertadores E aí o Cruzeiro tem agora no pote 4 O Red Bull Bregantino, que foi eliminado pelo Botafogo E o Trinidense do Paraguai, esportivo Trinidense do Paraguai Falta um time que será definido nesta quinta-feira Quem for eliminado no duelo entre Nacional do Uruguai e Always Red da Bolívia Na partida de ida na Bolívia, esse Always Red aí joga numa altitude absurda 4.100 metros O Always ganhou de 1 a 0 Então o Nacional do Uruguai ou Always Red, o último a integrar o pote 4 Lembrando que o Red Bull Bregantino no pote 4 Ele não pode cair em grupo de brasileiro Isso está no regulamento da Copa Sul-Americana O sorteio na segunda-feira lá em Luque, Grande Assunção Sede da Comembol no Paraguai Hoje à noite tem julgamento Lucas Romero TJD, Federação Mineira de Futebol E aí vamos conhecer qual punição vai pegar Lucas Romero E dependendo, ele já cumpriu um jogo Pegando mais do que um jogo O Cruzeiro vai entrar com efeito suspensivo Para que o Lucas Romero jogue normalmente Até que se tenha o julgamento do recurso No pleno do TJD Uma noite então importante Para a gente acompanhar este julgamento Do volante Lucas Romero Por aquela expulsão Diante da equipe do América Agora pela manhã tem treino na Toca da Raposa 2 O técnico Nicolás Larcamon Começando a montar o time que joga No sábado às 4h30 da tarde Sem Zé Ivaldo, sem Marlon Devem jogar Neres e Lucas Vidalba Juan de Neno Fica a expectativa de que ele possa treinar normalmente com o grupo Nesta quinta-feira E isso acontecendo Ele retorna também entre os titulares no sábado Será que vai fazer mais alguma outra alteração? Aí vamos aguardar A venda de ingressos segue Compre lá Ingress.cruzeiro.com.br Para colocar mais de 40 mil torcedores No Mineirão Está falado pessoal Um abraço Até a próxima Vamos que vamos Um abraço 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 Um abraço